E estamos de volta com o nosso programa da comunidade, tá vendo aqui ó, olha só aqui o que a gente tem aqui ó, tem presente pra você, é o Avancar pensando no material escolar de seus filhos, realiza a promoção voltas aulas com o Avancar em parceria com a livraria Lira, serão premiados os dois melhores kits escolares da livraria Lira e entregues ao vivo aqui no programa. E pra participar o cliente Avancar vai ter que seguir o Instagram do cartão Avancar, arroba cartão Avancar e o Instagram da livraria Lira, arroba livraria Lira AM. Curtir o anúncio oficial e marcar três amigos na publicação, pronto, já tá concorrendo. A atenção, tem que deixar o perfil aberto pra poder aferir pra aferição das regras, é proibido marcar celebridades e fakes. A promoção começa, começou no dia 28 de janeiro e vai até o dia 14 de fevereiro. Os dois ganhadores serão anunciados no dia 15 de fevereiro, aqui no Agora, e publicados no Instagram do Avancar. Os ganhadores receberão os prêmios aqui comigo no dia 18 de fevereiro. É o Avancar fazendo parte de cada momento da sua vida. Use o seu Avancar, porque com ele você só tem a ganhar. Viu aí, né? Com ele você só tem a ganhar. Olha só, gente, 12 horas e 5 minutos, vamos lá trazer notícias de Tabatinga. A polícia prendeu dois homens em Tabatinga suspeitos de tentar trazer pra Manaus aproximadamente 10 quilos de entorpecente de drogas. O entorpecente foi encontrado em uma operação realizada no porto de Tabatinga. Aí o pessoal acha que a polícia tá descansada, né? A polícia não descansa nunca, a polícia é incansável. Márcio Azevedo traz os detalhes. Essa droga foi encontrada no barco Gêmea Oliveira, lá no município de Tabatinga. Foi no sábado de manhã. Por lá anda acontecendo uma operação conjunta das polícias militares, polícia federal, Força Nacional de Segurança, tudo pra coibir o tráfico de drogas que entra pelaquela região e vem acabar aqui na nossa capital. E daqui segue, inclusive, pra roteiros internacionais. Numa inspeção de rotina que é feita pelos policiais nessa operação integrada, eles vistoriaram, na verdade eles fazem um pente fino, e é um pente fino mesmo. Vistoriam todas as áreas dessa embarcação, vistoriam as malas, e durante essa vistoria eles olharam a sala de máquinas. Onde fica o motor da embarcação numa parte de difícil acesso? E aí um dos policiais colocou o celular por dentro, ligou a câmera e filmou. Quando ele foi observar, ele viu que havia uma embalagem, um saco pregado por cima de uma tampa. E aí não teve conversa. Chamou os responsáveis lá pelo setor, abriu, desparafusou e retirou. Quando eles foram ver, havia nove quilos de entorpecente. Essa droga viria até Manaus. E aí foram presos e levados à delegacia duas pessoas. O Francisco das Chagas Vilhena da Silva, de 68 anos, e Vinícius Amaral da Costa, que eram as duas pessoas responsáveis pelas salas de máquina. Depois dessa vistoria, a embarcação foi liberada e ela seguiu aqui para a capital amazonense. Se a polícia não faz isso, a droga ia chegar. É uma quantidade pequena? É. Mas podem vir outras quantidades muito maiores e cada ação dessa da polícia ajuda a diminuir o tráfico de drogas aqui na nossa região. Obrigada, Márcio Azevedo. Não importa se é quantidade pequena não, o que importa é que foi apreendida, não circulou pela cidade, não foi parar nas famílias amazonenses, isso é que importa. Olha aí, mais um cachorrinho ajudando no trabalho da polícia aí. Salva de palmas para todo o canil da polícia militar, para o canil da polícia federal, para todos os canis aí que têm o melhor amigo do homem, um apoio e um suporte para poder desvendar esses crimes que acontecem na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Então, muito obrigada a todos vocês aí que trabalham aí nesse, e trabalham incessantemente para poder treinar esses cachorros para cuidarem da gente. Também, porque eles também cuidam da gente. 12 horas, olha aí, olha aí a atuação, olha aí, olha aí o mérito é dado para quem? Para o canil, né? O mérito é do canil, o mérito é do cachorro que descobriu onde estava a droga. 12 horas, um homem não identificado foi assassinado a tiros no mutirão. Então, moradores chegaram a ouvir disparos no local, mas não conseguiram identificar quem foram os autores no primeiro momento. A Meia Chapiama conta como tudo aconteceu. Pois é, foi isso mesmo, o crime aconteceu aqui na Rua Canário, no bairro Novo Aleixo Mutirão, zona norte de Manaus. Era por volta de 11h30 da noite, quando alguns moradores aqui da área, que não quiseram gravar entrevista, ouviram dois disparos. Mas, com medo, eles não quiseram sair de suas residências. Horas depois, a polícia aqui da 27ª SICOM estava aqui no local e encontraram o corpo de um homem ainda não identificado. Ele estava com dois tiros, um na nuca e o outro no braço esquerdo. Mas, próximo ao corpo também, estavam várias pedras com marcas de sangue. Ou seja, ele pode ter sido agredido também antes de morrer. Até agora, não se sabe a motivação do crime. Mas, para a polícia, pode ter sido um acerto de contas. Pelo quê? Pelo tráfico de drogas. Mas a Delegacia de Homicídios e Sequestros vai investigar mais esse crime. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde espera o reconhecimento da família e a liberação. Eu volto com você ao estúdio. 12 horas e 9 minutos. Muito obrigada, Meia Chapiama. Vale a pena essa vida? Vale a pena uma vida como essa? Vale a pena terminar assim? Jogado no meio do mato, morto, assassinado a pedradas e a tiros? Vale a pena isso? Não tem nada que aceite valer a pena. Não tem nada que se justifique, que se diga, que se fale desse momento para se achar uma resposta de valer a pena. Né? A Vanessa diz aqui para mim, é o primeiro não, é o não de muitos. A vida é feita de não. Nós todos já nascemos acostumados ao sim. Nós precisamos nos acostumar a dizer não. Não. Dizer não. Não se meterem em enrascada só por medo de magoar o outro. E aí você se magoa, você se chateia, você se enrasca todo, porque você não quer dizer não. Aprenda a dizer o não com amor. Aprenda a dizer o não com educação. Aprenda a dizer o não com jeitinho, com carinho. Mas não. E aí um não, que não foi dito no momento certo, na hora certa, culminou para uma sequência de ações e de ocorrências que terminou com a morte desse homem aí, ó. Esse homem acabou morto desse jeito porque não soube dizer não. dizer não à tentação do uso de drogas, dizer não a si mesmo. Nós precisamos dizer não para o outro e dizer não para a gente também. Não, não vou cair nessa tentação. Se a comida está te engordando, está te fazendo mal à saúde, não, não vou comer desse jeito. Não, não vou ficar deitado no sofá vendo TV porque eu tenho que ir para a academia, porque academia é vida, é saúde. Não é fantasia, não é estética, é saúde. Na velhice, se a gente não tiver músculos fortes, a gente não consegue ter uma boa velhice, uma velhice com qualidade. Não é não e acabou. Vamos voltar aqui, vamos falar de saúde. A saúde está falindo. Está fechando as portas praticamente. Profissionais da saúde do Amazonas fizeram uma manifestação cobrando salários atrasados e melhores condições de trabalho. A gente vai conferir na reportagem de Vanderlei Modesto com a narração de Vitor Gouveia. A manifestação foi no começo da noite deste domingo. Médicos, enfermeiros e profissionais da saúde do Amazonas fecharam a Avenida Recife em frente ao Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, na zona centro-sul da capital. O protesto foi para cobrar o pagamento de salários atrasados e melhores condições de trabalho. É humanamente impossível alguém atender, alguém com qualidade, deixando em casa alguma coisa ou as dívidas sem pagar. Na verdade, nós estamos nos manifestando pelo nosso justo direito de receber nosso pagamento pelo trabalho já feito. Ninguém quer nada de mais isso. Não queremos confrontar com o governo do senhor Wilson Lima ou tampouco do secretário de Saúde, doutor Carlos Almeida, pessoa que eu conheço e que fez um belo trabalho, na minha opinião, na Defensoria Pública do Estado. Mas agora na secretaria ele precisa dizer para que veio e colocar um cronograma de pagamento para os médicos, para os enfermeiros, urgentemente. Isso nós não abrimos mão. O presidente do Sindicato dos Médicos disse que os profissionais da saúde vão pedir ao Ministério Público do Amazonas que entre com uma intervenção contra a situação da saúde no Estado. Isso é uma indignidade que estão fazendo com os trabalhadores e parece, como você falou, até brincadeira, né? Porque essa situação já se arrasta por seis meses, na verdade por anos, Vanderlei. Porque há vários anos, na verdade, em outros governos também, os trabalhadores da saúde estão sendo sacaneados, desculpe o termo, os contratos não são cumpridos, né? As reposições de perdas salariais não são cumpridas. Portanto, os trabalhadores da saúde, médicos, enfermeiros, etc., chegaram no seu limite máximo e a gente está aqui protestando de forma ordeira, mas ao mesmo tempo trabalhando. Porque todos os hospitais estão funcionando com os médicos e enfermeiros nos seus postos de trabalho diretivos e sem receber. Muitas vezes até com dificuldade de comprar passagem. Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado informou que o processo de pagamento dos salários dos servidores está sendo feito desde a semana passada. e que está trabalhando para melhorar o atendimento e acabar com o problema de atrasos de salários. Tem colegas nossos, jovens, que eu vejo aí, que não tem dinheiro para comprar o negócio do material escolar das crianças que vão estudar. Não estou falando só de material escolar, não. Eles não têm dinheiro para pagar o aluguel. Nem todos os médicos têm casa própria. E quem tem casa própria, de repente, está lá pagando a prestação do imóvel e está atrasado. Ninguém vira médico porque tem pai e mãe abastados, não. Às vezes passou uma faculdade inteira de agonia para poder conseguir colher alguns louros agora, trabalhando honestamente, para ganhar o seu salário. Não. Não interessa se é médico ou se é o agente da cozinha, se é a pessoa da cozinha lá. Trabalhou, tem que receber. E não vem com essa história de médico ou tem dinheiro. O médico ou tem dinheiro se caiu o dinheiro na conta. Se não caiu o dinheiro na conta, ele vai ter o dinheiro de onde? Hã? Vai ter o dinheiro de onde? Agora, é um fardo pesado para o atual governador. Porque esse problema não é de hoje. Ele vem lá desde 2017, sei lá, 18, né? Que foi quando começou essa confusão toda com a saúde. Ficou um ano e meio no comando do senhor Amazonino Mendes, que saiu de lá com o dinheiro na conta, 500 mil reais na conta, né? Que foi quanto ele recebeu, aí ele se pagou no último, no frigir dos ovos ali, por causa da aposentadoria que ele disse que ele tinha lá, entendeu? E aí os médicos estão aí sem ter como viver, sem salário. E aí, infelizmente, a bomba estourou no colo do governador, do atual governador Wilson Lima. Vai ter que dar o jeito de pagar, porque tem que pagar. Infelizmente, é assim que funciona o poder público. Você vai trocando a gestão, Se a gestão anterior não fez uma boa gestão, quem assume a gestão agora vai pegar a mazela da gestão anterior. E a gente espera que seja resolvido aí o mais rápido possível, porque realmente os médicos não podem ficar sem os seus salários. Se eu não me engano, parece que já foi feito um pagamento. Eu estou fazendo um pagamento de 5 milhões de reais agora, para poder dividir aí, pagar os salários dos profissionais médicos, né? 12 horas e 15 minutos. Tem a nota, Vanessa? Ele deu a nota no VT e foi para fazer esse pagamento. O Vitor Gouveia gravou aí esse final. Então, eles estão ajustando para poder pagar, mas... Senhor governador, dê um jeito. Não, o senhor governador sumiu tem 30 dias. Como é que ele vai dar um jeito se não tem dinheiro? Vai fazer o quê? Vai tirar de onde? Porque o senhor governador era apresentador de programa. Ele não é empresário rico, milionário, que pode fazer um empréstimo, não, para poder pagar, adiantar e depois pegar de volta. Não é assim que funciona. 12 horas e 16 minutos. Vamos lá. Quem que vem? Quem que vem agora? É o Emerson Santos, que está lá no Castelinho, trazendo resultado de promoção. Minuto oferta. Está pronto, Emerson? Posso chamar? Minuto oferta com o Emerson Santos. Márcia, eu continuo aqui no Castelinho, material de construção, porque eu fico impressionado com esses preços, gente. Vocês não têm ideia. Por exemplo, aqui o forro PVC, mais PVC, né? De R$ 9,79. Que preço é esse, hein? Preço da promoção, preço que ninguém cobre. Aqui é o lugar mais barato. Você não encontra forro PVC de 8 milímetros da marca, mais PVC, mais barato do que esse em lugar nenhum, viu? É isso aí, vem pra cá. E olha a bacia também. Nós temos aqui essa promoção da bacia com a caixa acoplada, né? De R$ 169,99. Isso mesmo, R$ 169,99. Olha aí, que coisa bacana pra você ter na sua casa, pra você comprar. Cobrimos o preço da concorrência, o melhor atendimento de Manaus. Facilidade no pagamento, mana? Chega mais. Facilidade no pagamento, deu qualquer probleminha, a gente corre pro gerente, que o gerente resolve na hora. Não tem problema. Vendedores, atendimento, show de bola. E dá aquele desconto especial, né? Sempre. Desconto, dinheiro, sempre. É isso aí. E eu no trono. Porque aqui é muitas ofertas e promoções. Já mandou a mensagem de texto, mano? Já mandou o WhatsApp? Ainda não? E aí, vai morrer aí do outro lado? Não, né, mana? Então, vamos mandar o número aí. Olha aí. 9, 9, 3, 9, 9, 16, 67, 9, 9, 3, 9, 9, 16, 67, 9, 9, 3, 9, 9, 16, 67. Porque vem comigo aqui, ó. Que eu vou te mostrar aqui o que isso tá valendo. Já, já vou passar o número aqui do ganhador ou da ganhadora. Tá aqui esse kit aqui, ó. É um kit completo com cinco peças em vidro, temperado. Olha aí pro seu banheiro. Chegou o dia, hein? Chegou a hora de você ganhar esse kit aí. Então, vai mandando mensagem de texto pra você. Quem sabe não é você que vai levar. Agora, olha só, Thiago. Mostra aqui, ó. Parcelamentos em até 10 vezes nos cartões. O melhor atendimento de Manaus. É pra estar todo mundo aqui comprando, aproveitando, economizando. Tem uma área de pisos aqui, área de cozinha. Muita coisa bacana. Todo material de construção você encontra aqui com o menor preço da cidade. E tem um outro detalhe. Cobrimos o preço da concorrência, viu? Para com isso. Cobrimos o preço da concorrência. A produção tá me passando aqui o número. Passou o número aqui pra mim. Final do telefone 4778. Final do telefone 4778. Acabou de ganhar aquele maravilhoso kit aqui do Castelinho. Material de construção. Você vem pra cá, aproveita, economiza o menor preço da cidade. Volto contigo nos estúdios, Márcia. Agora é o seguinte, essas luminárias, olha só, parece com a Márcia, não parece? Sim ou não? Márcia, é contigo. Eu queria, hein? Queria, queria pra colocar lá na minha sala. Dá pra trocar já essa luminária da minha sala. Vamos lá que é nesse clima de alegria, de coisa boa, de desconto. Que você tá ouvindo ali no Castelinho Materiais de Construção. De promoção, com brinde pra você. Que a gente também volta aqui no nosso estúdio pra dar brinde pra você também. Nós temos o bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Liga pra gente, 3307-3950. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Olha só esse bolo. Chocolate. Eita, encontro das águas, olha aí, ó. Chocolate com leitinho, tá? Fica esperto você que tem do outro lado, que daqui a pouco esse bolo pode ser meu. Não, brincadeira. Seu. Pode ser seu. A Anitta tá rindo. Olha a graça, Anitta. Vai ter bolo não pra ti não. Bolo é do telespectador, tá? Para que o bolo é do telespectador. E aí, Vanessa? Fala pra mim. Vambora trazer notícia de infraestrutura pra você que tem do outro lado. Olha só o que eu vou trazer pra você. Moradores do bairro Tarumã reclamam da falta de infraestrutura e de uma creche abandonada no bairro. Como o creche é importante pra que o pai e a mãe consigam trabalhar com dignidade, sem ficar com a cabeça quente, pensando que o filho tá na rua, tá jogado de um lado ou jogado de outro. Já precisa se essa creche funcionasse direitinho? Se ela tivesse funcionando, nesse momento ela teria pelo menos 200 crianças no local. Vamos ver a reportagem? É só chegar na rua Riacho Fundo do bairro Tarumã Sul para se deparar com vários esgotos a céu aberto, como este aqui. Olha esse outro, cheio de mato, com parte da calçada quebrada. Se um desavisado passar por aqui, é queda na certa. A rua Peixe Cavalo está, sim, em boas condições. Já a rua Mica, antiga 25, que fica bem próxima, olha que situação. A gente paga nossas contas de água, contas de luz, tudo direitinho, né? E aí a gente ficou chateado porque todas foram feitas e a nossa, nada. Se a gente quer amenizar um pouquinho, a gente joga um barro, joga uma pedra e assim a gente vai levando, né? Seu Lourenço reclama porque paga o IPTU, mas não tem o serviço. Mas quando essa água toda aqui vai se encaixa aqui, lá embaixo, vira um buracão naquelas casas lá. E nós foi que aterramos aquela parte lá do final, senão ninguém entrava lá. Então nós estamos gastando dinheiro. Paga o IPTU, está aqui o IPTU, agora chegou de novo. E a rua não foi feita, os caras vieram só até aqui e nada, não desceram de jeito nenhum. Além desses problemas, os moradores têm um outro que não dá nem para acreditar. Segundo os moradores, essa creche foi construída em 2011, mas as obras foram paralisadas aí no início de 2012. Essa creche está completamente abandonada. E segundo eles, aqui poderiam estar estudando mais de 200 crianças que estão fora da creche, que deixam de usar e ter o direito a esse benefício. A creche está localizada na comunidade União da Vitória, na área 40 do Tarumã. Essa moradora fala sobre a expectativa de todos do bairro quando iniciou a obra. Os moradores aguardavam, todos ansiosos. As crianças já até cresceram, já nasceram outras e nós estamos aqui, abandonados. O que era para beneficiar a comunidade virou um pesadelo. Então, como vocês estão vendo, isso aqui está servindo para vândalos, para dependentes químicos vir aqui para dentro. Só para isso que está servindo. E aqui, estou vendo isso aqui, me dá uma dor no meu coração quando eu olho para isso e vejo essa situação que se encontra, essa creche aqui na comunidade União da Vitória. Quero saber o que diz a CEMED. Vamos lá saber o que diz a CEMED sobre esse caso. No meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que a obra foi abandonada pela empresa anterior. Por conta disso, foi necessário realizar uma nova licitação para escolher a construtora responsável por dar seguimento aos trabalhos. O processo licitatório já foi concluído e atualmente está em fase de assinatura de contrato para que as obras sejam retomadas ainda nesse ano de 2019. Sabe o que me chama a atenção em obras abandonadas do poder público, rapidamente aqui? É a falta de cuidado com essa obra que foi abandonada. Tinha que ter alguém lá tomando conta da obra até que o processo fosse finalizado. Então faz uma cerca, fecha o acesso para que os usuários de drogas, os assaltantes e todas as pessoas malvadas que querem achar um lugar para se esconder e acabam usando o poder público no local de criança que era para estar guardando as crianças, cuidando das crianças e está lá guardando traficante, usuário de drogas, ladrões. Mas infelizmente é isso que a gente está vendo aí. E uma área enorme, um desperdício isso, viu? 2011 tem oito anos, gente. É um desperdício. 12h24. A Semif também informou para a gente que está com um pacote de obras no local e que em breve a rua vai ser atendida. Vai ser atendida nos próximos dias. Os moradores da rua entrem em contato conosco. Passou essa semana, ninguém foi lá. Liga para a gente na próxima segunda para a gente poder tentar reclamar. Tentar não, vai reclamar, né? Se vai ter resposta e se alguém vai lá fazer o serviço, já não sei. Mas que eu vou reclamar, eu vou, porque eu estou aqui é para isso. E eu não reclamo da minha vida não, reclamo para os outros. Reclamo para o poder público. Porque quem só reclama da própria vida gera uma energia negativa e nada de bom acontece. Então eu não reclamo da minha vida, mas reclamo para os outros, para o poder público. 12h25, liga para a gente. 3307-3951, 3307-3952. São os nossos dois telefones para você fazer denúncia. Nosso WhatsApp também está ligado para você, está online para você. 992-07-0090. Daqui a pouco tem sorteio de bolo da Vovó Tereza. A primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Hoje nós temos o bolo de chocolate com leitininho, que é o bolo encontro das águas. Liga para a gente que o sorteio já é no próximo bloco. Inclusive também vai ter sorteio do jornal Agora, no valor de 100 reais. Fica ligado, daqui a pouco a gente volta. Fica ligada. Fica ligada. Fica ligada. Fica ligada. Fica ligada.